Hora de mudar um pouco de assunto e falar de literatura, mas hoje ela também vem ritmada. Um estilo poético une sonoridade, imagem e palavra. É a poesia concreta. E um dos nomes dessa vertente, o artista Alberto Pupi, está com uma exposição aberta no Museu de Arte da UFPR. Confere aí. Uma exposição de poemas. Esta é a Frente Verso. A poesia aqui é apresentada como imagem e como sonoridade musical da palavra. Esta é a base do poema de Alberto Pupi, um concretista nos dias de hoje. Eu trabalho muito a materialidade visual da palavra, muito mais do que a poesia tradicional, que trabalha com métrica, com medição de ritmo, com as rimas, etc. Quer dizer, o meu interesse é a mancha gráfica que a palavra deixa, no início, sobre o papel, sobre o papel branco, agora sobre a tela em branco do computador. E não são apenas versos estampados nas paredes. A mostra ainda apresenta esculturas e outras intervenções poéticas, gráficas e visuais, como os vídeos poemas. É uma coisa da década de 80, né? E é uma tecnologia maravilhosa, que a gente fez uma exposição no MIS, com outros artistas e etc. E lá a gente tinha um quiosque com um vídeo e um teclado. E, acreditem, gente, a gente escrevia CBA asterisco ART e o material visual, os poemas todos que estão ali naquela TV, vinham direto da Telesp de São Paulo. Era inacreditável, era uma maravilha. Isso é na época do monitor de fósforo verde, né? Dos computadores com monitor de fósforo verde. Então a gente ficava maravilhado com isso. A carreira de Alberto começou meio que por acaso há 40 anos. Uma extensa trajetória de experimentação poética e visual. Em 77 eu vim para Curitiba, morava no interior de São Paulo, para cursar design. E aí, por acaso, eu dividi o apartamento com o menino de Marília também, que era músico e aí a gente começou a fazer letras de canções e escrever. Eu escrevia, mas escrevia mais para consumo próprio. E aí, em julho daquele ano, a gente foi para Marília passar as férias e lá a gente encontrou um terceiro amigo pintor e um quarto amigo poeta também da área de teatro. E o pintor tinha um material e uma data para fazer uma exposição. E aí a gente fez uma exposição com música, poesia e teatro, tudo no mesmo espaço, tudo ali naquele instante. E aí